Eu sou a Fabiola, eu sou a Flávia, e você está no canal Tudo e Muito Mais! Bom, essa é praticamente a segunda parte do vídeo, né mãe? É! Eu fui ao mercado de manhã, né? Aí já tomamos, já almoçamos, já tomamos um banho de piscina, né? Eu tô tomando banho de piscina! É, a senhora costumou tomando banho de piscina! E eu vou lá lavar os tapetes, botar roupa pra lavar, né? A palavra do Senhor diz em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Minha alma descansa em Deus, mas meu corpo vai lá trabalhar, né mãe? Então eu vou aqui lavar os tapetes, né mãe? Vou lavar umas roupas, exatamente 3h24 da tarde, né? Então é isso, vamos lá? Se você quer acompanhar um pouquinho comigo, vem comigo, vem! Vem, vem, vem! Bom pessoal, já vou colocar a roupa pra lavar e vou buscar o tapete pra lavar, tá? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Minha roupa aqui. Na máquina. Já está de molho. Daqui a pouquinho. Já vou botar no varal. Estou correndo contra o tempo. Parece que vai chover. Parece que vai chover mesmo. Parece que vai chover. Deixa eu mostrar como está. Pessoal, não sei se dá para ver. O sol já se foi. Ainda são quatro horas da tarde. Mas o sol já se foi. Parece que o tempo está virando. Está ventando. Já estendi a minha cortina do banheiro. Já estendi o tapete lá no muro. Já botei os tapetinhos lá no vergalhão. Ali, no vergalhão. E vou lavar meus tapetes de cozinha agora. Está lá também. Está aqui. Outrozinho está aqui na varanda. Vou lavar meus tapetes de cozinha. Vou lavar meus tapetes do banheiro que está ali. Está vendo? Ali são os tapetes do banheiro que eu botei tudo ali para pegar um solzinho que estava úmido. Aí agora eu vou lavar. Bom. E já daqui a pouco eu vou botar minha roupa no varal. Tudo isso correndo contra o tempo. Para dar tempo de colocar no varal ou retirar antes que chova. Bom pessoal, então foi isso. Um beijo grande no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus! E até o próximo vídeo.